Nós estamos diante da segunda porção da Torá, chamada Noar, a porção que fala do dilúvio, da arca de Noé. Um grande código que aparece aqui nessa porção é quando o mundo estava tomado por perversão, por corrupção de valores, e o Eterno pensa em acabar com o mundo, exceto por um ser que desperta graça aos seus olhos, Noé. E a Noé lhe fala, constrói uma arca. Esse é um grande código para ser vivenciado essa semana. O que significa constrói uma arca? Antes de mais nada, compreender que isso se repete todos os anos. Essa porção sempre acontece na lua nova, junto à lua nova de escorpião. E lembrar que o dilúvio aconteceu iniciando no meio de escorpião e terminou um ano depois no meio de escorpião também. Ou seja, há uma íntima relação do dilúvio, da arca de Noé e do meio de escorpião, que é o mês que fala sobre a necessidade de um olhar mais profundo ao interior. Nós compreendemos que tudo na Torá é codificado, não é um dilúvio literal, mas algo que acontece na nossa vida também, quando a gente não vê saída, vê as coisas muito sombrias, complicadas. E a grande questão é como construir uma arca para sobreviver aos dilúvios da vida. E a solução para os dilúvios da vida, para aprendermos a construir uma arca, diante das dificuldades, está na própria porção, nas medidas da construção dessa arca. São três números, ela é tridimensional. Trezentos, cinquenta e trinta. Esses são os três números, que são três letras hebraicas também. Lamed, Shin e Nun. Juntas, elas formam a palavra Lashon, que significa língua. O que a Torá quer nos ensinar é que, através do uso melhor das palavras, através do silêncio, a gente pode construir um reduto de meditação que possa realmente sobreviver aos obstáculos da vida. Em geral, as pessoas começam a transformar as dificuldades em maledicência. E isso piora ainda as dificuldades. Então, o ideal é que, diante das dificuldades da vida, a gente possa só pronunciar boas palavras, mesmo nos momentos mais intensos. E também aprender a fazer silêncio. O quanto o silêncio é restaurador e curativo. É o que nós vamos fazer agora, através de uma pequena meditação, para aprender juntos a construir a arca interior. Procure uma posição confortável, com a coluna reta. E a gente vai começar fazendo oração Anabekoa, que é uma oração que leva à luz a todos os seres do mundo. Uma oração repleta de poder curativo. Vamos juntos. Anabekoa, 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 Amém. 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 Agora a gente pode voltar, fechar os olhos. Sentir como apenas alguns minutos de uma respiração mais profunda. Ajuda na construção dessa arca. Resgatar um estado de paz e tranquilidade. Respira nisso. Fazemos um pequeno silêncio final. Agora sim, podemos abrir os olhos. Preparando para encerrar. Muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja luz. Tchau. 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 Tchau.